Olha só, presta atenção, que o bom dia eu tiro o sol Se tu senta na piroca, ganha um frasco de loló Vem, vem mulher Eu sei que você vai, vai, vai sentando, 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 sentando na pistola Vai, vai sentando, 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 sentando na pistola Se tu senta na piroca, que o bom dia eu tiro o sol Olha só, presta atenção, ganha um frasco de loló Vai sentando, 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 sentando na pistola Vai, vai sentando, 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 sentando na pistola E o bagulho ficou doido, olha só, olha só Depois que senta na pica, tu vai ganhar uma loló Depois que senta na pica, depois que senta na pica Depois que senta na pica, tu vai ganhar uma loló Depois que usa loló, você não perde a linha Antes de mamar meu pau, toma aqui uma palhinha Toma aqui uma palhinha, toma aqui uma palhinha E papo reto, na moral, tô com o que tô Tu não pode esquecer, depois que mamar o vapor Depois que mamar o vapor, olha só que é realidade Você vai ter que mamar os ganó da atividade Os ganó da atividade Os ganó da atividade Olha só, presta atenção, que o bom dia eu tiro o sol Se tu senta na piroca, ganha um frasco de loló Vem, vem mulher Eu sei que você gosta Vai sentando, 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 sentando na pistola Vai sentando, 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 sentando na pistola Se tu senta na piroca, o bom dia eu tiro o sol Olha só, presta atenção, ganha um frasco de loló Vai sentando, 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 sentando na pistola E o bagulho ficou doido, olha só, olha só Depois que cê tá na pica, tu vai ganhar uma loló Depois que cê tá na pica, depois que cê tá na pica Depois que cê tá na pica, tu vai ganhar uma loló Depois que usa loló, você não perde a linha Antes de mamar meu pau, toma aqui uma palinha Toma aqui uma palinha, toma aqui uma palinha E papo reto, na moral que eu tô que tô, tu não pode esquecer Depois que mamar o vapor, depois que mamar o vapor Olha só que é realidade, você vai ter que mamar os menor da atividade Os menor da atividade, os menor da atividade E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.